Música Hello there! E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel, trazendo o segundo episódio de Mortal Kombat Shaolin Monks Um dos jogos Um dos jogos de Mortal Kombat mais legais da história do jogo E olha que ele tem muito jogo bom Mas porque ele traz esse modo aventura em co-op Que é incrível, muito bem feito Eu sinto falta de jogos assim Tanto no PS2 quanto no PS3 Não se vê mais jogos nesse estilo E com essa qualidade de jogabilidade E o melhor de tudo, cara, é no universo Mortal Kombat E você pode jogar com Scorpion e Sub-Zero, velho Que coisa melhor do que os dois ninjas mais fodas de todos Batalhando junto com outro exército De Satanás Não é quase isso Esses caras horrorosos aqui, velho Esses Tarkata do Satã Filho do demônio Vai tudo pro espeto, velho Vai ter churrasco Eu ia falar isso agora Churrasquinho de Tartarum E nós estamos aqui na Uxia Academy Academia Shaolin Porque o Shang Tsung decidiu quebrar as regras do Mortal Kombat E invadir o reino terrestre Mesmo nós tendo vencido o Mortal Kombat Olha só Olha só que coincidência Então o reino da terra tá cheio dos baraquinha mirrado Com sorriso maravilhoso Sorriso de Milena E cabe a nós então impedirmos que eles matem todo mundo, tá ligado? E let's go crazy A gente tá num lugarzinho aqui que a gente precisa achar um... Derrubar uns negócios pra seguir o caminho Então vamos parar de enrolar E já vamos lá nessa pirombeira Ah, não deveria me queimar, eu sou de fogo Os corpos pegando fogo É a mesma coisa que os subseram morrer de frio, tá ligado? É, né? Não faz sentido Mas tudo bem Olha só, a gente derruba o bagulho aqui Mata o cara Não, cadê? Tem dois essa vez? Não, o outro era bug Bem provável E agora sim o nosso caminho está livre Leve e solto Pra gente poder Seguir em frente Olha o desgracento lá, mano Ah, fila da canga Não tem problema, mano Não tem problema Vamos lá Vamos mostrar pra ele que ele não pode se meter com a gente Porque aqui, mano É Mortal Kombat, velho Você tem que estar pronto pra tudo, tá ligado? Eu sou nervoso, mano Olha lá Hadouken Opa, joga errado Chore Errado, mas pareceu, hein? É verdade Fantality Ô, mano Você não acabou de ver o que eu fiz, não? Você tá doidão Você tá com medo, não? Você tá doidão, cara Eu vou te arrebentar Chega mais O hip-pom ali É bom que a gente manja de todas as artes marciais, né, velho? O hip-pom É Kung Fu É Karate Ajudou É Só com o giratório aqui, tá vendo? Mais um maluco congelado aqui Eu tentei agarrar, ele não consegui E pá Esse é um secretinho do jogo, pessoal Vocês joguem o carinha naquela catapulta Ele vai quebrar a madeira E abrir o lugar pra achar aquela moedinha Nós não vamos lá buscar Porque vai enrolar demais Nós não queremos fazer um vídeo muito longo Como sempre, né? Não queremos passar aí de 15 minutos Porque não é todo mundo que tem tempo pra assistir um vídeo longo desse E só porque a gente falou Chegou um carinha super chato Agora eu vou acabar com você Eita Super clássico esse, gente Vou virar um motoqueiro fantasma Olha só Esse fatality é incrível Acho que foi o primeiro fatality que eu vi na minha vida, cara No Super Nintendo ainda Só um motoqueiro fantasma? Ah, look, machete my eyes E chupa essa, seu maledeto Nossa, o cara explodiu Ele tinha um botijão de gás dentro dele, tá ligado? É, no tobo, ele tava cheio de gás Nossa, que bizarro, velho Mas tudo bem No mínimo Estamos passando aqui pra próxima parte, então Vamos encontrar o Johnny Cage E a Sônia, olha só Johnny Cage E nós não somos os únicos campeões da Terra Tentando salvar os Shaolins Tá aí a Sônia também Com a calcinha pra fora da calça Porque ela não sabe como que veste direito Né? E estranho, né? A gente jogou esse tempo atrás o Rumble Roses Que tinha uma mina também Com a calcinha pra fora Acho que era moda no PS2 E chegou o Baraka O general dos Tarkatas Barakobama Levando uma surra da Sônia, cara Não aguentou É certo que a Sônia é o capeta, né? Briga pra caralho Mas olha só Ele é mentiroso, mano E dá esse beijo na parede aí Nossa Senhora Que medo, cara Imagina Chega e desmaiou a mina Olha que safadão Pegando na bunda dela, rapaz Não, mas agora que A Sônia foi capturada Nós vamos ter que dar um jeito De salvar o Johnny Cage Pelo menos, né? Tá certo que eu preferia mil vezes salvar a Sônia O Johnny Cage nem me Nem faz o meu tipo Nem te apetece Sou muito mais uma loirinha Com a calcinha pra fora da calça É sua cara E olha só A gente cortou um pouco de caminho Pra vir logo aqui E enfrentar esses Sarkatas maledetos Que a gente precisa destruir todos Pra poder chegar na próxima parte do mapa Senão não vai dar certo Você viu o que apareceu aqui embaixo? O Johnny Cage Abuser Não sei o que lá É? É Será que ele morreu? Talvez Não, acho que não Tomara Senão não tem continuação, Jô Que ele aparece um monte de vezes Não, o Johnny Cage é Ele, apesar de todo mundo falar mal dele Que ele é só um ator Que não sabe lutar nada Ele é fodão, cara Ele é Ele aguenta Ele sabe se cuidar E vamos lá, né, mano Vamos continuar o bagulho aqui Que o barato é louco Os caras tem um life incrível A gente tá dando uns combos mais brutos E, nossa Demora milênios pra matar esses caras Ai, amaldiçoado Mas tá com a flechinha na sua mãe Né E esse tipo de fase Ele é muito Muito normal Nesses jogos Beat'em up, né Você fica travado num lugar Você só avança Se você matar todo mundo Né Tudo que é jogo desse estilo Tem uma fase assim Na verdade Todas as fases São feitas desse jeito Né É, né Você só passa Quando você mata um mundo E tá lá O Johnny Cage Chegou no Tá vivo Graças a Deus Isso aí E ele chegou lá no bagulho Que ele tem que girar O bagulho que ele tem que girar A treta Eu ia falar Nossa Que explicação É porque eu sei bem O que é aquilo Né Mas enfim Ô capeta De bola satânica Um pra cada Nossa Os caras chegaram Descendo além Aqui, hein Vocês estão nervosos, hein Vocês estão nervosos, hein Mas eu sou muito nervoso com vocês Duas boladas na minha cara Eu não gosto dessas coisas, não Porra Enquanto isso, ó O Johnny Cage tem que terminar De rodar aquele bagulho Pra fechar um portão Pra ninguém mais invadir o lugar Enquanto isso A gente não pode deixar Com que o pessoal Ou atrapalhe Pra ser mais rápida Né E então cabe a nós Fazer o quê? Aquilo que a gente faz melhor Matar todo mundo, mano Arrebenta E a jogabilidade desse jogo Eu tava comentando No começo do vídeo Ela é muito boa Ela é muito fluida E tipo Eles inventaram um esqueminha Pra você poder soltar os poderes Que ficou muito legal Por exemplo Você Por exemplo Você não ia poder Ficar fazendo tipo Meia lua pra frente e soco Num mundo em que o cenário É aberto, né Não ia fazer Não ia ter como Então o que eles fizeram Os poderes Você solta segurando o R1 Isso a gente explica Na primeira parte do vídeo Mas pra quem não viu ainda Vale salientar Nossa, foi tudo de uma vez Agora também Né Nossa Foi fácil, né Nós somos muito ninja Somos dois, né Muitos ninjas É Piadista Dá pra ir pra zoa total já Bom, muito bom E olha só Nós já ajudamos ele uma vez Mas ele é folgadão E ele quer mais ajuda Johnny Depp Folgadão Johnny Cage, mano Johnny Depp Johnny Depp Ele é galã Igual Johnny Depp Só que não Ah, ia bater nele aqui E olha só Ele tá rodando outra parada Esse gosta, hein Esse gosta de ficar rodando As paradas Tá louco E a gente tem que fazer Que todo o beat'em up, né Eita, olha os caras São ninja É, um monta no outro Aí se taca pra frente É macaquice isso aí, velho Já é essas coisas já E olha só Ele abriu um outro portão Agora que a gente tem que pegar Umas espadinhas Obrigada por explicar Você é muito simpático Pra gente poder cortar Aquelas cordas ali Então bora lá, né Pegar as espadetas Eu tô indo pro lugar errado Pra variar Porque eu sou torta É, se a Júlia não se perdesse Não era a Júlia E olha só Agora sim, cara Nós somos treinados Em todo tipo de arma possível E se você mexer com a gente agora Tá certo que se você mexesse Com a gente antes Você já tava fodido, né Afinal nós somos O Sub-Zero e o Sport É Mas agora com arma na mão, mano Nossa Boa braço ali, você viu Ju, pode vir Vamos, vamos Ah, tô ajudando o menino O Johnny Cage se vira, velho Fica tranquilo Que o Johnny Cage É bombadão E ele faz questão De mostrar pra todo mundo, né A gente fica rodando Essa budeia aqui E olha só É O templo tá sendo invadido E os monges prepararam esse Sei lá Que diabo é isso Essa sopa quente É O bagulho fervendo aqui Sopa de macarrão Que é pra impedir o pessoal De invadir pelos muros Então a gente tem que Vou dar chutinho Vou dar murrinho Eu sou mais foda A gente tem que ajudar Então a impedir Só que esse bagulho Meio que sai pela culata Tá ligado Tem umas casas Que começam a pegar fogo Por causa disso E agora a gente causou O incêndio Agora a gente vai ter que parar O incêndio É lógico Porque senão o jogo Não ia ter a menor graça Então agora a gente sai Aqui pelo outro lado E vamos lá Até onde tá pegando fogo Apagar o fogo Dos pessoas Bom Enquanto tá passando A ceninha aí Mostrando o Raiden É A gente É A Marina Que faz as nossas miniaturas Ela fez essa Do Shaolin Monks Do jogo Ela desenhou o Sub-Zero E o Scorpion E pintou Ficou muito foda Vai aparecer aqui na tela Em algum lugar E não deixem de acompanhar O blog dela Lá ela posta O processo De como ela faz Ela vai postando Várias etapas E é muito interessante De ver E ela manda bem demais Ela já desenhou o Kratos Ela é a ninja da edição E então Estamos de volta Onde eu tô Vem Você tá perdida Não é mano Pra variar E vamos lá Apagar Opa Cuidado Que esse maluco Ele assopra fogo Acabei de falar Só pra mãe também É Tá louco E olha só Essa parte aqui Onde tá pegando fogo Ela é um pouco Nostálgica Porque vai ter uma parada Aqui que tinha No primeiro Mortal Kombat Cara Nossa E quando eu joguei A primeira vez Eu senti muita saudade Que é o Test your mind Tinha no primeiro Mortal Kombat Você começava quebrando Madeira também E aperta X, 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 X Tem que fazer a barrinha subir Enquanto mais rápido Você aperta Mais ela sobe Passou do limite ali Só apertar L1 Que ele quebra mano Se você não conseguir No tempo certo Ou se você aperta L1 Antes da hora Ele bate E machuca a mão Tipo Tá ligado Mó Mó pai Olha a água benta Prangolino Água abençoada pelo templo Do Shaolin Montes Aqui que vai apagando O fogo das pessoas É o mijo de Buda Mijo de Buda Que horror Não? Credo Não Agora que a gente apagou O foguito Do telhado A gente pode subir Pra apagar o fogo Do resto do bagulho Né mano Tem o Tarkato ali Mas ele que se lasque Tenho medo dele não É vamos lá Vez os corpos Toda uma preparação Morou? Mental Vamos fazer uma oração Vamos ver Testo or mais Jesus Cristo Perto, perto, perto Perto, perto Perto, perto Perto Caraca Vai, vai, vai E L1 Pá Olha só Olha só Não tem segredo mano Só os ninja fraga Tá ligado? Só os ninja Isso é coisa de Nossa Nossa É o Mijo de Buda Poderoso esse bagulho Mijo apodrecido de Buda Credo Que derrete os monstros Credo mesmo Vai fora Barack Obama Vamos jogar ele lá embaixo Vamos jogar ele lá embaixo Aí não tem problema Ele não enche nossos sacos Não enche meus sacos Tem mais um Testo Ormite aqui Vai lá, Daniagô Fica de costas Revolando pra você Na credo Descendo até o chão Vai, escorpião Rápido Consumir logo Essa cena Credo Jesus Aí Sai, escorpião É bolandinha É bolandinha É por isso que a perna dele é bombada Pra flexionar o tempo inteiro Ai meu Deus Alguém me dá um remédio pra essa menina Ai que horror E pronto Essa estátua por enquanto A gente não consegue quebrar Nós não temos habilidade ainda Que nos permite Isso é algo que É Muito legal nesse jogo Os elementos de RPG que ele tem Que é justamente isso De vocês subindo de nível Aprendendo novas habilidades E revisitar outros lugares Pra você conseguir Habilidades novas Ou Secretos novos Que você não conseguia antes Com as habilidades que você começa Ou seja O personagem vai evoluir bastante no jogo E vocês vão acompanhar isso com a gente agora Porque nós decidimos fazer a série de Shaolin Monks Porque afinal nós já temos duas séries E nenhuma delas é de dupla Tá ligado Tipo nossa Nós somos um canal que faz jogo de dupla E não temos uma série Tá ligado Assim Tá errado isso Não pode ser Não pode ser Não pode Último Test Your Mind aqui Para de atrapalhar a gente Vai pra lá Vai lá Dan Sou eu agora? Essa vez Então demorou mano Vai lá Vai dançando pra você Nossa Essa vez parece que tá mesmo Canta uma música que parece Vamos ver Nossa Sei lá mano Eu tô me concentrando aqui no XXXXX Nossa Fazia tempo que a gente não cantava uma música ruim no vídeo A maldição voltou A maldição da música ruim Mas da nada não A gente salvou aqui as casotas então As casotas? Ficou Ah os carinha que a gente jogou lá embaixo Estão lá esperando a gente Olha só Dá um pau em nós Ah vai Vem Vamos Testa sorte mano Testa Testa O Johnny Cage vai vir falar mais umas merdas pra gente Falando que Beleza A gente salvou Mas que diabo que tá acontecendo aqui O Shang Tsung perdeu a cabeça Perdeu a virgindade Ele é loucão de invadir a terra Nossa ele tem milhões de anos Se ele fosse virgem ainda Coitado Esse é o filme melhor que ele E olha só A gente tá chegando no finalzinho da fase Vai mostrar aqui então O Shang Tsung Ele tá disfarçado de Johnny Cage Porque ele tá tentando Plantar discórdia Entre os dois protagonistas Na história original Os protagonistas são O Liu Kang O Kung Lao Mas nem tinha falado da leite Pegou o sub-deb Discórdia Então como ele tava só tentando Convencer a gente Plantando a sementinha da discórdia Decidimos pular Porque ela não era tão importante E já estamos chegando No final da fase Como eu havia dito Agora a gente só vai chegar Nos portais Onde a gente vai poder ir Pra Nether Helms Outworld E... Então vamos só chegar Oh caralho Ache a moscada aí Vamos só chegar no finalzinho Então aqui Da fase E encerrarmos o vídeo Por aqui Enquanto isso Vamos dar um jeito Nesses maledeto Aqui São muito Olha que cara Desgraçado Eu tava ali cuidando da minha vida Sem fazer mal pra ninguém De repente ele vem aqui E me dá uma lançada Véi Vai lá Já acabou Frente, baixo, frente Frente, cadrada aí Pronto Agora não tem pra ninguém Já acabou Véi Acabou a sua vida Você não tem nem o que fazer Nossa Esse Fatality do Scorpion É muito estiloso Cara É muito ninja Ai que gostoso Arrumbei você Nossa Com a sua faca Você encheu Você encheu a adaga nele Enchei a adaga nele Ele deve ter gostado Ele é Sem vergonha Promiscuo 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 Levanta mano Levanta mano Levanta mano Minha vez então Vamos ver se eu consigo fazer outro aqui Frente, frente, baixo Frente, quadrado Acho que é o Hadouken de novo Mas eu gosto de fazer esse O Hadouken Pra mim é style É style É bom que mistura É verdade Cinco Hadouken Uriuken Fim de talent Olha ó O Fatality serve pra gente ganhar pontos de experiência Pra melhorar nossas habilidades E chegamos no fim da fase Olha só É aqui que o Raiden Raiden né Falei certinho o nome dele É aqui que o Raiden Ou Shinsun né Não dá pra gente saber quem Vai nos convencer A irmos pro Pros portais lá Onde a gente pode ir pros outros mundos E Então vamos acabar o vídeo por aqui Acho que ele já ficou Até longo demais Mais longo do que a gente gostaria que ele ficasse Mas esperamos que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele joinha Adicione os vídeos aos favoritos do Youtube Segue a gente no Twitter E curte a página lá no Facebook Pra vocês ficarem ligados As coisas que estão acontecendo E os vídeos que vão sair Sim, isso é muito importante Porque o Youtube não está mostrando pra todo mundo Na página inicial Os nossos novos vídeos Então a gente posta lá E esse é um jeito que vocês têm Então de ficar sempre antenados E é isso aí Espero que vocês tenham gostado No más Olha aí o rapaz aí Vai junto Porque ele é encherido Pegar o bonde do Tigrão aí Vai embora Então é isso aí gente Falou, beijo No más E até mais E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que está aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais E aí